Item de número 2, processo 48.500.0037.04.2017.86. Trata-se de cumprimento de decisão judicial liminar de ação popular, interposta com vistas à revisão do orçamento da Contra de Desenvolvimento Energético, CDE, de 2017. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, fixou o preço regulatório do combustível gás natural associado ao contrato de compra e venda de gás natural 1902-2006, por meio do despacho 643-2016. E pela resolução homologatória 2159, de 18 de outubro de 2016, a ANEL homologa o valor fixado pela ANP para reembolso pela CCC. E o artigo 2º da resolução determina a apuração do passivo resultante da diferença entre o preço efetivamente utilizado desde 2006 para reembolso pela CCC e agora o preço efetivamente homologado. Na sexta reunião pública extraordinária, realizada em dezembro de 2016, a diretoria da ANEL instaurou uma audiência pública, recebeu o número de 90 de 2016, por intercâmbio documental, entre 19 de dezembro de 2016 e 17 de janeiro de 2017, para colher subsídios e informações adicionais, a fim de aprovar o orçamento anual da CDE de 2017 e fixar as cotas anuais a serem pagas por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional que atende a consumidores finais de energia elétrica. Foram disponibilizadas, nesta audiência pública, a nota técnica 149, de 2016, emitida pela SRG, que analisou o plano anual de custos, o PAC da CCC do Sistema Isolado e o orçamento do carvão mineral, e a nota técnica 398, de 12 de dezembro de 2016, que examinou as demais informações para compor o orçamento anual da CDE, emitida pela SGT. E a metodologia para definir as cotas anuais da CDE submetida à audiência pública envolveu o confronto entre previsão de receita, incluindo eventuais saldos, e a de despesa da conta, bem como um posterior rateio entre os agentes que comercializaram energia como consumidor final. E as Centrais Elétricas Brasileiras, por intermédio de carta de número 28, protocolado na NEO em 6 de fevereiro de 2017, informou um passivo de R$ 1,06 bilhão. Pela nota técnica 13, de 3 de fevereiro de 2017, a SGT e a SRG analisaram as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 90 e submeteram as conclusões à diretoria colegiada da ANEL. Também participaram da análise das contribuições à SFF e à SRD. Na reunião pública ordinária de 2017, realizada em 7 de fevereiro, a diretoria da ANEL decidiu então aprovar o orçamento da conta CDE para o ano de 2017. Essa decisão resultou na edição de resolução homologatória 2.202, que aprova o orçamento anual da CDE para 2017, fixa as cotas anuais do encargo tarifário e das outras providências, e da resolução normativa 757, de 2017, que altera o submódulo 7.2 do PRORET, que trata da estrutura tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. O Sr. Geraldo Francisco de Canindé, Lobo, ajuizou a ação popular de nº 769-05-2017, pleiteando a revisão do orçamento CDE de 2017. O juízo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, na subseção judiciária de Formosa, deferiu o pleito de antecipação de tutela nos seguintes termos. Ante o exposto, prefiro eliminar a pleteada para determinar a ANEL que promova o recálculo da cota CDE de 2017, com inclusão, na forma de crédito da conta CCC, os valores reconhecidos pela Eletrobras relativos ao reembolso definido na resolução homologatória nº 2.159-2016, com atualização monetária pelo IPCA, no prazo de 30 dias. Para cumprimento da decisão, a Advocacia-Geral da União emitiu, então, o parecer de Força Executória nº 208, de 10 de julho de 2017, encaminhada às superintendências da ANEL, a SRG e a SGT, pelo Memorando 890, de 11 de junho de 2017. Na terceira sessão de sorteio público extraordinário de 2017, foi realizada em 1º de agosto, o processo foi distribuído a essa relatoria. E pela nota técnica nº 94, de 4 de agosto de 2017, a SGT e a SRG recalcularam as cotas de CDE na forma decidida pela tutela judicial, bem como analisaram aspectos que devem ser observados para o pleno cumprimento da decisão judicial. E por meio de suspensão de eliminar ou antecipação de tutela de nº 3882030, 2017, de 7 de agosto, portanto de ontem, a decisão obtida ontem, o juízo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deferiu pleito da ANEL de imediata suspensão dos efeitos a eliminar concedida pelo juízo federal da vara única da subsessão judiciária de Formosa nos autos da ação popular citada. Até o trânsito em julgado, dá mesmo. Então, avalia o mérito. Então, foi nos seguintes termos. À vista da exposição feita pela requerente, considero positivados os requisitos da grave lesão à economia pública e à ordem administrativa, assegurando o trânsito favorável à postulação. Isso estabelecido, defiro o pedido de suspensão da tutela antecipada com a duração conferida pelo parágrafo 9º do artigo 4 da Lei nº 8.437, de 92. Intime-se, comunique-se com urgência ao juízo requerido, encaminhando-se-lhe cópia dessa decisão ao relatório. Procuradoria. Conforme relatado, trata-se de processo instaurado para dar cumprimento à decisão proferida pelo juízo de Formosa, de Goiás, que haveria determinado o recálculo das cotas da CDE de 2017. Porém, na noite de ontem, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deferiu o pedido de suspensão da liminar, por considerar a existência de grave lesão à economia pública e à ordem administrativa, já que o cumprimento da decisão acarretaria o comprometimento do fornecimento de energia elétrica na região norte do país, especialmente no estado do Amazonas. Então, com a decisão, o processo pode ser extinto por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 14 da Resolução Normativa 273. Verifica-se nos autos que o processo, com vistas ao cumprimento da decisão judicial liminar de ação popular interposta, com vistas a rever o orçamento da CDE de 2017, perdeu seu objeto, com o deferimento, pelo juízo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de imediata suspensão dos efeitos da liminar concedida pelo juízo da Federal da Vara Única da Subsessão Judiciária de Formosa, nos autos da ação popular citada, até trânsito em julgado. Portanto, o processo, como disse o procurador-geral, deve ser extinto por perda superveniente do objeto, com base no artigo 52 da Lei 9784, de 99, bem como no artigo 14 da Resolução Normativa 273, de 2007, da ANEL, que é a resolução disciplina no processo administrativo aqui na agência. Bem, passo ao dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-003704-2017, dígito 86, voto por declarar extinto o processo na forma preconizada pelo artigo 52 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 99, e pelo artigo 14 da Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2017, haja vista a perda superveniente do objeto, que se deu na decisão do TRF da Primeira Região de ontem. É o voto. Tem discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por declarar extinto o processo na forma preconizada pelo artigo 52 da Lei 9784, de 2.999, e pelo artigo 14 da Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, haja vista a perda superveniente do objeto. Prosimo de agradecer. Prosimo de agradecer. Prosimo de agradecer.